Em 1903, o New York Times escreveu Humanos vão demorar 10 milhões de anos pra fazer um avião 69 dias depois, humanos voavam E 69 anos depois, humanos já tinham pisado na lua Então o que vai acontecer até 2100? Humanos serão imortais? Você vai descobrir agora! Começamos em 2024, quando o Google divulgou o chip mais poderoso da história O Willow resolve em 5 minutos, um problema que os melhores computadores levariam 10 septilhões de anos Em 2025, será lançado o jogo mais caro da história, GTA VI E um pouco depois, a Jedi Tower se tornará o maior prédio do mundo Com 1 quilômetro, ela terá essa cidade em volta, no meio do deserto saudita Em 2029, também ficará pronto o maior telescópio do mundo O Magalhães ficará no Chile e vai ser 200 vezes melhor que os atuais O objetivo do Magalhães é procurar planetas habitáveis e talvez aliens O Brasil é um dos donos do telescópio e vai poder usar ele 4% do tempo Se você quiser espiar, ele vai enxergar tão longe Que vai ver a luz do universo bebê Como tudo era 100 milhões de anos depois do Big Bang Em 2030, carne de laboratório vai ficar mais barata e ter o mesmo gosto que carne real O que é ótimo pro meio ambiente Porque vacas arrotam e peidam metano, além de beberem muita água Também teremos os primeiros filmes feitos só com o IAR Isso que você tá vendo são as imagens mais recentes do Sora Enquanto você assiste esse vídeo, inteligências artificiais estudam tudo o que está na internet Então, em breve, você vai poder escrever um prompt e faça um vídeo no estilo do Pinhel E ficará pronto em segundos Um ano depois, o mundo inteiro terá internet Satellites como Starlink farão com que até pinguins possam ver esse vídeo E pela primeira vez na história, nenhum humano estará sozinho Mas estaremos mais solitários do que nunca Hoje, a OMS estima que 6% dos humanos têm depressão Em 2030, esse número será 20% Em 2032, teremos os primeiros mutantes Nós já podemos definir a cor dos olhos dos bebês Assim como altura e até inteligência Só que quase tudo isso é perigoso e ilegal Mas em breve, as tecnologias CRISPR vão estar disponíveis E seu filho vai poder ter até super força Isso se você for rico, já percebeu o problema, né? Um ano depois, a Sagrada Família finalmente será concluída Essa obra começou em 1882 Enquanto ainda existiam escravos no Brasil 151 anos de construção Isso significa que Tatara Voz e Tatara Netos Trabalharam na mesma obra Também nesse ano, a maioria das lojas não terá nenhum atendente E tudo será organizado por IAR O desemprego vai ser tão grande Que muitos países vão adotar a renda básica universal E inteligência artificial também vai deixar você falar com animais Parece piada, mas é verdade Muitos bichos se comunicam com sons Mas é muito difícil saber o que um latido significa Por sorte, inteligências artificiais são especialistas em estudar padrões Tudo isso pra você falar eu te amo com um latido pro seu doguinho Em 2035, China e Rússia mandarão humanos à lua E teremos os primeiros voos comerciais sem piloto Nesse ano também teremos o primeiro verão sem gelo no Ártico Uma péssima notícia pros ursos polares Mais uma ótima notícia pra Rússia Que vai ganhar trilhões com recursos e rotas marítimas Um ano depois, a China se tornará a maior economia do mundo Mas isso não significa que ela vai ser mais poderosa que os Estados Unidos E ainda terão supremacia militar, cultural e tecnológica Em 2037, ressuscitaremos animais extintos como o mamute Empresas como a Colossum Bioscience já estão fazendo isso Logo depois, conheceremos os primeiros ciborgues Nós já conseguimos usar o cérebro pra mover coisas Até o Homem de Ferro Russo fez isso nesse traje absurdo Mas isso é só o começo Chips cerebrais como o Neuralink Vão colocar anúncios não puláveis dentro do seu cérebro A parte boa é que telepatia será possível Você vai poder mandar um gemidão do zap pro seu amigo só pensando Quer mais? Você vai ouvir músicas e assistir filmes direto do seu cérebro E se eu tô parecendo maluco, saiba que isso já existe O nome é interface cérebro-máquina E tá só começando Isso que você tá vendo é o Alex jogando CS apenas com o poder da mente Ele é tetraplégico E pensa nos comandos O Neuralink faz o resto Além de permitirem que você jogue videogame com as mãos livres pra fazer outra coisa Chips cerebrais vão curar muitos casos de cegueira e paralisia Em 2040, a NASA e a SpaceX mandarão os primeiros humanos a Marte Nós já temos essas imagens em 4K da superfície de lá E dois anos depois, o mundo terá seu primeiro trilionário Em 2045, teremos cópias digitais de nós mesmos Esses clones serão imortais, mas não serão conscientes A réplica já faz isso com gente morta Ela basicamente pega tudo que existe de você na internet e reconstrói sua personalidade pra sempre Assim seus tatara tatara netos podem conversar com você Em algum momento, essas cópias nossas se tornarão robôs E um Elon Musk da vida vai ter uma cópia dele pra twittar eternamente Se isso parece distópico, pelo menos agora teremos carros voadores Drones A maior limitação pro tamanho de drones é o peso das baterias Mas no futuro, você poderá viajar num Se você for rico, né? Provavelmente a gente vai de metrô mesmo Um ano depois, veremos os primeiros cultos a Iar E talvez até religiões A inteligência artificial vai se tornar tão complexa e inteligente Que muitas pessoas vão comparar com deuses Também teremos as primeiras cidades flutuantes como a Oxagon Que será construída na Arábia Saudita Essas cidades terão fábricas que capturam carbono pra amenizar o aquecimento global Mas não será o suficiente Em 2048, o Tratado da Antártida será revisado O que significa que países e empresas vão disputar as riquezas de lá E agora nossos cérebros estão conectados à internet Ou seja, você vai poder hackear seu amiguinho que nem em Cyberpunk E a parte bizarra Tecnicamente, você terá memória ilimitada Se você quiser lembrar de algo, é só acessar uma pasta pensando nela Que nem você faz com o seu celular agora E como cérebros estarão na internet Sites vão testar se você é humano O oposto dos captcha de hoje Parece que o jogo virou 2050 vai ser um ano absurdo Pelas projeções atuais, metade da Amazônia estará desmatada E a população mundial atingirá seu pico de 10 bilhões de humanos A tendência depois é cair Nesse ano também chegaremos em outra estrela O projeto Starshot foi desenvolvido por Mark Zuckerberg e Stephen Hawking Com o objetivo de mandar essa vela pra estrela Alpha Centauri Se as velas de Cabral usavam ondas e vento O Starshot usará ondas de luz Um laser A pressão do laser vai empurrar essa vela Até 20% da velocidade da luz E em 2070 Ela vai estar nos mandando foto dos planetas de lá E talvez uma selfie com um alien Também estaremos minerando asteroides Esse aqui é o 16 Psyche Ele tem 10 quintilhões de dólares em platina, ouro e ferro Sim, você vai viver pra ver Minecraft cósmico Em 2051 não existirá mais dinheiro físico Países como a Suécia vão abolir ele em 2030 E um ano depois, órgãos feitos em impressoras 3D serão tão comuns E você vai poder fazer um no seu médico Seu coração tá ferrado, é só imprimir outro Mais impressoras 3D vão mudar o mundo na construção Se você é pedreiro, desculpa, mas provavelmente Será substituído por uma máquina dessas Essas obras já existem Mas ainda não são prédios grandes Em 2055 teremos a cura do câncer E ela não será barata Como o câncer é uma doença muito complexa A cura não vai ser um comprimido mágico E sim uma série de tratamentos Que vão fazer a mortalidade ser a mesma de uma gripe Um ano depois Quase todos os carros serão autônomos E tão seguros que atropelar alguém será quase impossível Em 2060 a economia mundial fica meio maluca As projeções mais confiáveis colocam o Índia com um PIB maior que os Estados Unidos O top 5 deve ser China, Índia, Estados Unidos, Brasil e Alemanha No ano seguinte você verá o cometa Halley Ele vai brilhar 3 vezes mais do que quando seus avós viram Por semanas Você vai olhar pra cima e ver isso Agora as primeiras colônias são construídas em Marte e Lua Como a gravidade na Lua é 6 vezes menor que aqui Lançar foguetes de lá vai ser muito mais fácil A Lua será nosso trampolim pro resto do universo Em 2070 atingiremos a fusão nuclear comercial O Sol gera energia Fazendo o hidrogênio dar cabeçada em hidrogênio pra formar hélio Essa fusão gera muita energia Nós já fazemos isso, mas com pouca eficiência Fusão nuclear provavelmente será a nossa maior fonte de energia nos próximos séculos Chegamos em 2075 E finalmente a maior obra da história estará completa A cidade-linha vai ter 170 quilômetros Com 500 metros de altura no meio do deserto Isso tudo vai custar 1 trilhão de dólares Metade do PIB do Brasil Em 2080 teremos o primeiro elevador espacial Essa estrutura de até 36 mil quilômetros Será o jeito mais barato de mandar coisas pro espaço E agora as coisas ficam bizarras Os primeiros humanos terão nanorobôs reparando suas células Pra reverter o envelhecimento E se essas tecnologias avançarem mais rápido que a velhice Seus netos poderão ser imortais Se eles forem ricos O bilionário Brian Johnson acredita tanto nisso Que gasta 1 milhão por mês pra frear seu envelhecimento Ah, e se o seu neto imortal pegar uma doença incurável Ele pode ser criogenado até descobrirem a cura Esses lugares já existem E cobram 1 milhão pra você congelar seu cadáver E alguém te ressuscitar no futuro E você ganha 50% de desconto se congelar só a cabeça Sério Chegamos ao fim Em 2100 seremos governados totalmente por IA Máquinas tão complexas que suas decisões são incompreensíveis pra qualquer ser humano Elas vão decidir quem é preso, quem passa no emprego e quem é atendido no hospital Mas pera, já não é assim? Essas máquinas tomam decisões tão incompreensíveis que é impossível você entender Elas decidem quem é preso, quem passa no emprego e quem é atendido no hospital O problema nunca foram as máquinas E sim quem está por trás delas O robô é só um espelho apontado pro seu criador E como sempre, obrigado por existir